Olá, estudantes do módulo 1 da educação de jovens e adultos. Vamos começar mais uma aula de ciências com a professora Maury Sérgio Ana. A gente tem falado de matéria-prima, materiais, objetos e materiais. E a gente vai continuar falando desse tema. Só que hoje a gente vai delimitar dois tipos de materiais, que é o vidro e o plástico. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois materiais. Antes, eu devo lembrar a vocês que essa aula está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais. Nós estamos aqui com a intérprete Raquel. E para que mais pessoas possam compreender, acompanhar, tá certo? E também não esquecer que vocês podem assistir essa aula pelo aplicativo, pelo YouTube, pela TV Nova. Então fiquem à vontade que não pode deixar de assistir a aula. E lembrar também que lá no canal do YouTube do Educa Recife, vocês vão acessar a aula aí do módulo 1 das jovens e adultos. E vão poder fazer comentários, tá certo? Coloca lá os comentários e aproveita, podem, através dos comentários, responder as questões que a gente sempre deixa no final da aula. Aí o desafio, a atividade, a proposição. Então é isso aí. Agora que todo mundo já está sabendo o que vai fazer, vamos começar a aula, tá? Eu sempre inicio a aula trazendo uma mensagenzinha para a gente refletir. E dessa vez eu estou mudando um pouquinho o nosso foco. A gente sempre estava falando de Paulo Freire, né? O educador Paulo Freire, eu sempre estava trazendo frases dele. Hoje eu trouxe uma frase de um filósofo chinês, que é o Confúcio, e que diz o seguinte. Aprender sem refletir é desperdiçar energia. E aí, o que isso tem a ver com os jovens e adultos? Essa modalidade de ensino. Tudo a ver, gente, vocês saem de casa, do trabalho, vêm para a sala de aula, aprender coisas novas. E aí, tem que realmente colocar o foco nesse aprendizado, porque senão vai ser um desperdício de energia. E esse aprendizado precisa vir acompanhado de reflexão. Refletir no que está aprendendo no seu dia a dia e colocar em prática. Então, esta frase tem tudo a ver com vocês, tá certo? Vamos falar de materiais? Então, se liga aí. Olha só. Nosso componente curricular hoje é Ciências. O tema de nossa aula é o vidro e o plástico, como eu já falei. E eu começo perguntando a vocês o seguinte. Vocês já se olharam no espelho hoje? Quando acordaram, estavam se organizando para sair para seus afazeres. Vocês pararam, olharam no espelho, olharam para vocês? Isso é muito importante, viu? A gente precisa estar sempre aí parando, refletindo, olhando para a gente. Mas, professora Mauricéia, o que é que tem a ver esta pergunta com o tema de hoje? É muito simples e a gente vai saber agora, acompanhando a nossa aula, né? Continuidade. Observe aí estes objetos. Vocês estão vendo que eu tenho aí na tela uma taça, tenho um remédio, algo assim, uma garrafa e uma tigela. Todos eles são feitos de um único material. Que material é? A gente está falando do vidro. Todos eles têm em comum o vidro. E esse vidro, que é um material feito muito antigo, foi feito de que forma? A matéria-prima do vidro, dos materiais feitos de vidro, elas sempre foram as mesmas há milhares de anos. Porém, a tecnologia é que mudou, acelerou o processo e possibilitou a maior diversidade para seu uso. Hoje em dia a gente pode fazer vários objetos com vidro, várias coisas. Além destas que a gente já viu aí na tela, nós temos N usos para o vidro. Eu uso vidro na janela, no parabrisa do carro e vários utensílios do dia a dia. A gente utiliza o vidro. E aí, olha, quando a gente pensa, todo material que a gente utiliza, ele tem um tempo aí. E depois ele vai seguindo o seu destino. E a gente pensa, o que será que acontece com o vidro, com o material feito de vidro, quando ele, por exemplo, já não serve mais para o uso? O que é que a gente faz? As principais vantagens do vidro é o fato dele ser 100% reciclável. Ou seja, ele pode ser usado e posteriormente reutilizado como matéria-prima na fabricação de novos vidros. infinitas vezes, sem perda de qualidade ou pureza do produto. Então, várias, você vai poder reutilizar esse vidro, refazendo em outros objetos. E ele vai continuar sempre puro, do mesmo jeito, com o mesmo tipo de matéria-prima. E isso é interessante. Veja que eu falei aqui que ele pode ser 100% reciclável. Ele vai estar aí sempre se reciclando. Agora, claro, a gente tem algum tipo de vidro que ele não se recicla. Isso aí será conteúdo de outras aulas posteriores. Imagina você que a gente falou aqui que o vidro é 100% reciclável. E quando ele é muito bem aplicado para embalagens retornáveis, por exemplo, neste caso, eu não vou precisar refazer esse objeto. Esse objeto vai ter um reuso. Então, por isso, é muito importante que a gente utilize objetos que possam ser reutilizáveis depois. A gente vai pensar em algumas regrinhas do reuso, reutilizar, reciclar. E, nesse caso, por exemplo, de uma garrafa retornável, ela vai ser reutilizada. Eu posso fazer isso através de um processo de esterilização, de limpeza. E aí, ela vai poder ser utilizada novamente. A gente pode colocar como exemplo os vasilhames retornáveis de bebidas. Que a gente pode, por exemplo, tem diversos vasilhames que eu posso ir ao mercado, fazer a compra e depois voltar com esse mesmo vasilhame e trocar por um outro. Então, esse tipo de vasilhame é um vasilhame retornável. E esse material, ele pode acontecer várias vezes. Nós temos vários exemplos com os materiais de vidro. Aí, pensando sobre isso aí, eu mostro para vocês agora esse vídeo. Observe bem o que está acontecendo aí. Nós estamos vendo um rio com dois objetos que não deveriam estar aí. Não deveriam. Por quê? Porque são garrafas plásticas que deveriam ter sido reutilizadas ou deveriam ter sido recicladas e foram descartadas em um lugar incorreto. Elas foram descartadas incorretamente. E o que está acontecendo com o uso desse plástico, desse material plástico, é muito sério para o nosso meio ambiente. Então, eu iniciei essa fala sobre o plástico mostrando esse vídeo para que a gente possa tomar consciência que o plástico, ele precisa ser descartado corretamente para não causar tantos danos ao ambiente. Vamos falar um pouquinho do plástico. Vocês sabem como surgiu o plástico? Veja bem, a história diz que o plástico, ele surgiu originalmente para salvar os elefantes. Vejam aí. E o que é que tem, professora Mauricé, a ver os elefantes com o surgimento do plástico? Veja. Antigamente, as pessoas faziam bolinhas de bilhar. Vocês estão vendo aí esse joguinho, né? Com as presas dos elefantes, com o marfim dos elefantes. E isso estava causando uma espécie de extinção, vamos dizer, estava ameaçando a espécie dos elefantes. E aí criaram o plástico para substituir esse marfim e ficar assim, não haver necessidade de estar usando e acabando com essa espécie. Mas, depois disso, o plástico foi se modernizando e utilizando para várias outras coisas. Porém, o que é que acontece? Hoje em dia nós sabemos que um grave, um dos graves, assim, mais graves fatores de poluição é o plástico. Canudo de plástico que a gente encontra em alguns animais marinhos, não é? E que as grandes montanhas de resíduos que a gente vê por aí, a poluição do rio, causada principalmente por esses resíduos plásticos. Então, é por isso que, se a gente utiliza o plástico, e nós sabemos que a maioria dos plásticos são recicláveis, a gente possa descartar no lugar correto, para que ele não fique exatamente assim, olha. Descartado incorretamente e poluindo as nossas águas. Então, olha só. O ciclo de vida do plástico é bem interessante, por quê? Ele inicia na concepção e termina no pós-descarte, que é quando o material plástico, em suas diferentes formas, é descartado e pode seguir para a reciclagem, para o aterro, para a queima energética ou ainda para os lixões. E é lá nesses lixões que é o grande problema, não é, minha gente? Nós precisamos, a gente precisa pensar em formas corretas e responsáveis de estar descartando os resíduos sólidos que a gente sai deixando por aí. Então, o lixão não é uma boa forma de descarte. Precisamos pensar principalmente em reciclagem dos materiais que nós usamos. E principalmente no plástico, porque a gente sabe que ele é um material muito danoso à natureza. Imagine você que uma garrafinha de material plástico, ele dura de quatro a cinco séculos para se decompor. Esse é o tempo estimado de decomposição desse tipo de material. Vocês imaginam que é quatro a cinco séculos, significa 400 anos, 450, 500 anos. E é muito tempo. Ninguém vive esse tempo. Eu não vou viver 400 anos. Você também não. Então, a garrafinha de plástico, se a gente não reciclar, se a gente não descartar corretamente, se a gente não souber utilizar também corretamente, ela vai ficar aí no meio ambiente, poluindo por um bom tempo. E isso é importante que a gente preste atenção, chamar atenção para isso. Tá certo? Então, olha só. Para isso, a gente precisa pensar na coleta seletiva. Vocês já ouviram falar desse termo? Vocês praticam coleta seletiva? Vocês usam aí no bairro, na casa de vocês. Eu trouxe, por exemplo, aí na tela, dois exemplos de locais para ser descartado esse material. Que é o vidro e o plástico. Então, a gente sempre encontra essas lixeirinhas coloridas. E a gente precisa saber exatamente o que colocar nelas. Para quais são os coletores corretos de cada material. Por exemplo, o verde é para coletar material feito de vidro. Tá certo? Então, o vidro pode ser copos, garrafas, potes, frascos de medicamentos, perfume, desinfetantes e materiais de vidros afins. Então, esses materiais, eles servem para reciclar. E quando vocês encontrarem esse tipo de lixeira da cor verde, é para esse tipo de material. Ah, e qual o material que não se recicla? Professora Mauricéia de vidro. O espelho, a gente viu lá no início da aula. Lembra que eu perguntei assim, vocês já viram, já se olharam no espelho? E o que é que ele tem em comum com os outros materiais? Justamente, é o vidro. Só que no caso do vidro, do espelho, ele não serve para reciclagem. Os tubos de TVs, as louças e os óculos não se reciclam. E o plástico? O plástico, a lixeira dele, a cor é a vermelha. Então, encontrou vermelho, já sabe que deve colocar plástico. E quais são os plásticos que se reciclam? As garrafas petes, que a gente vê por aí, jogada por tudo quanto é lugar. Esse tipo de garrafa, ela se recicla. Então, tem que ter cuidado e guardar no local correto para também ter a reciclagem correta. Então, garrafa pet, embalagens de plástico e sacos também, sacolas plásticas. Que é outra coisa que a gente usa sem nem pensar muito. Vai usando aí, sem se preocupar onde elas irão ser descartadas. E também, não se recicla. Alguns plásticos não se reciclam. E é importante que a gente foque aí na tela para ver quais são os plásticos que não se reciclam. Por exemplo, cabos de panelas, tomadas, adesivos e acrílicos. Esse tipo de material não serve para serem reciclados. Então, precisam serem utilizados com responsabilidade. Enfim, a gente falou um pouquinho sobre o material plástico e o material vidro. E como eles servem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para vários objetos que a gente utiliza. Mas a gente também viu que precisamos utilizar de forma responsável. Para que eles não possam ficar jogados na natureza, porque eles não são fáceis de se decompor. E o vidro, como a gente viu, bastante reciclável. E o plástico também tem uma boa reutilização e também é reciclável. Então, é preciso ter cuidado. Sabendo disso tudo, eu estou aqui trazendo uma atividadezinha para a gente praticar o que aprendemos. Então, o que você vai fazer? Aquela velha conversa aí na sua sala de aula, conversar com seus colegas de sala, conversa com a professora. Sobre a importância de usar garrafas e sacolas retornáveis. Escreva um pequeno texto sobre as conclusões. Você usa garrafas retornáveis? Seus colegas de sala usam? Por quê? É importante? E na feira, quando vão fazer as compras no supermercado? Vocês pegam aquele mundo de sacolas plásticas que eles oferecem? Ou vocês levam a sacola de casa? Ou pegam caixas de papel para condicionar as compras? Como é que vocês fazem? É esse pequeno debate que vocês devem fazer aí na sala. Chega a uma conclusão, escreve seu texto. E, importante, acesse as aulas do YouTube e coloque lá nos comentários quais foram as conclusões que vocês chegaram. E é isso. Nossa aula está chegando ao final. Eu quero agradecer a vocês, agradecer a Raquel e deixar aqui um grande abraço. E a gente se encontra na nossa próxima aula.